Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E hoje, do nada, como vocês viram pelo título, nós iremos viajar. Vamos lá para o Rio de Janeiro pela primeira vez. Tô super ansiosa, vamos viajar a passeio mesmo, para descansar, curtir bastante. E no vídeo de hoje, gente, lembrando que hoje é sábado, tá? Nós iremos amanhã cedo, no domingo. E hoje nós iremos no mercado, vou comprar algumas coisas para levar para a viagem, tá? Vou organizar as malas também, vou fazer tudo na correria, porque tem muitas coisas para fazer também em relação à nossa empresa. Tem que lavar carro, tem que fazer bastante coisa ainda, então eu vou fazer tudo correndo por aqui. Primeiro, vamos lá no mercado. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Já estamos aqui no mercado, vou pegar algumas cocas aqui. Acho que eu vou pegar um fardo desse mini, está saindo R$1,19 cada. Vou pegar também alguns suquinhos da Tang, tem de uva, abacaxi, maracujá, o de limão também. Vou ter que pegar também um fardo de água da Minalba, está saindo R$2,09. Vou levar também papel higiênico, está saindo R$6,65 e eu vou levar só esse mesmo, que vem 8 unidades. Eu vou pegar também um fardo de água da Minalba, está saindo R$6,65 e eu vou pegar também um fardo de água. Já estamos aqui na fila. Peguei algumas coisinhas, não tinha tudo que eu queria aqui no mercado tenda, mas depois eu compro, depois eu passo no atacadão ou quando eu chegar lá no Rio eu compro, passo no mercado, né? Mas peguei algumas frutinhas, algumas coisas. Já chegamos em casa, passei lá no mercado rapidinho, como eu comentei com vocês, né? Queria comprar algumas coisinhas para levar. Eu sei que lá no apartamento tem o micro-ondas e tem o frigobar também, né? Só não tem fogão lá, mas não tem problema, vou buscar poucos dias. E o David pegou aqui, ó, um pacote da Panko de pão de mel, tá? Ele gosta bastante desse daqui. Tem também dois pacotinhos de salgadinho, de pimenta mexicana, que ele gosta também. Aqui tem torrada tradicional para mim e para minha mãe, eu acho que ela gosta. Chamitinho também. Peguei aqui, ó, alguns sucos em pó. Aí eu peguei de limão, goiaba, uva também. Todinho para o David. Esse daqui do Bob Esponja, eu adoro. Aí eu peguei para mim também, enfim, para minha mãe. Vai ficar lá no frigobar. Aqui tem papel toalha, peguei um pacotinho. Papel higiênico também, peguei esse daqui com oito rolos. Da Noni, esse daqui de morango. Peguei detergente para casa, tá? Eu acho que eu vou levar um, não sei se tem lá, provavelmente sim. Mas eu vou levar, por via das dúvidas, uma esponja também que eu tenho aqui em casa. Esponja fechadinha ainda. E vou deixar também o detergente aqui em casa, que estava acabando. Sucrilhos, peguei um pacotinho para tomar café da manhã, um cafezinho à tarde. O David pegou dois vinhos da Chalise. Peguei também dois fardos de mini coca. Vou colocar tudo na sacola. Algumas coisinhas vou deixar na geladeira. Comprei manga, banana e pêssego para o Bernardo também. Mas o David já colocou na geladeira. E a banana ele deixou ali na fruteira, tá? A água está no carro também. Nós compramos um fardo com oito garrafas. Peguei também algumas coisinhas que tinham aqui em casa, gente. Peguei o biscoito polvilho doce. Maisena, estou levando um pacotinho. Peguei mais um pacote de torrada que eu tinha aqui. O meu Nescafé, que eu não vivo sem. Meu cafezinho da manhã maravilhoso. Todinho, estou levando também. Três caixinhas de leite da Italac. Estão fechadinhas. Aveia, flocos finos. Esse daqui para tomar um cafezinho da manhã. Comer uma frutinha. Estou levando dois sabonetes também. Já aguardei todas as compras. Agora eu vou organizar a mala do Bernardo. Eu tenho duas malinhas e uma bolsa de passeio, tá? Eu vou levar as três. Vou mostrar para vocês. E eu, do jeito que eu sou, me conhecendo, eu vou levar quase tudo, gente. Eu sou meia doida, né? E criança suja tudo tão rápido. O B quando come frutinha, comida, ele se suja. Então, melhor levar a mais do que a menos, né? E eu vi que lá não tem máquina, tá? Então, vou levar bastante roupinha aqui. Vou tirar todas as roupas e eu vou mostrar para vocês. Não tem nenhuma roupa para lavar, tá? Eu estou usando muito a nossa lave-seca. Muito. Estou testando ela demais. E aí, eu lavei todas as roupinhas. Lavei, sequei. Então, está tudo aqui. Tudo limpinho. Tem as roupas que estão aqui e tem as roupas que estão nas gavetas dele também. Separei as roupinhas do Bernardo. Vou colocando tudo na mala. Vou mostrar por cima para vocês, porque eu estou na correria aqui. Já está de noite. Nós iremos amanhã cedinho. Então, estou correndo aqui contra o tempo. Tem algumas coisinhas que estão no varal, tá? Tem coberta. Tem fralda de pano. Tem algumas coisinhas que eu vou pegar daqui a pouco. Mas, por enquanto, vou ajeitar essas roupas e vou colocar nessa malinha que eu comentei com vocês, tá? Eu tenho duas malas aqui. Tenho essa daqui, que é um tamanho ok. E bora lá, gente. Vou organizar. Peguei calça, peguei roupinhas de calor, porque eu sei que no Rio de Janeiro é muito quente, pelo que eu vejo, né? Então, vou levar mais roupas de calor e algumas de frio, né? Porque nunca se sabe. Então, estou levando calça canelada, conjuntinho canelado de frio. Estou levando esses conjuntinhos novos que eu comprei para o B, ó. De calor esse daqui, tá? Esse também é de calor. Tem muita roupinha de calor aqui. Então, de frio, eu coloquei três conjuntinhos, tá? Coloquei esse canelado na cor verde militar. Coloquei o conjuntinho cinza também. Mesma coisa, só muda a cor. E coloquei esse daqui, ó. Que é um bórezinho xadrez. Muito lindo. Ele é de manga. Com essa calça moletom, tá? Mala do Bernardo está cheia. Mas, coube tudo. Gente, eu só queria mostrar para vocês, antes de fechar a mala, Esse conjuntinho que ele irá usar na piscina, gente, tem proteção solar. Olhem só essa camiseta. Que coisa mais linda. Ai, gente, não dá. Olhem só essa sunguinha também. E lá no hotel, né, tem piscina lá no prédio. Então, eu estou super ansiosa para ver o Bernardo pela primeira vez na piscina, gente. Agora, vou organizar todas essas coisinhas aqui nessa mala. Estou correndo, como eu falei para vocês. Queria mostrar detalhadamente a organização. Mas, gente, estou correndo aqui. O B já está cansadinho. Eu preciso tomar um banho ainda. Então, estou correndo aqui para mostrar para vocês por cima. Vou colocar tudo nessa mala. Fralda de pano, produtinhos de higiene do B também, repelente, protetor, sabonete. Essas coisinhas, né. Vou organizar tudo nessa bolsa. Aqui tem fralda de pano, tem sapatinho. As fraldas que eu falei para vocês, ó. Que dá na piscina, na praia também. Vou levar aqui algumas unidades. E vou colocar algumas coisinhas aqui também. Organizei aqui a malinha do B. Coloquei tudo que ele tem de remédios, gente. Coloquei todos os remédios aqui. Coloquei a vitamina, o ferro. Tem o termômetro também. Coloquei todas as coisas, porque nunca se sabe, né. Então, coloquei tudo aqui, tá. Tem paninho, tem coelho. Sandália. Estou levando também dois sapatinhos para ele. Lenço umedecido. Aqui estão as fraldas que eu falei para vocês também. Aqui está o óculos dele. Depois eu mostro para vocês com calma. E é isso, gente. Tem muitas coisinhas dele que eu não vou guardar agora. De produtinhos mesmo. É sabonete, shampoo, condicionador. Porque ele vai tomar banho ainda. Então, não adianta eu guardar e amanhã cedo ter que pegar tudo. Aqui tem uma caixinha com os remédios também. Tem remédio para ele também. E tem os nossos remédios também, né. Nunca se sabe, como eu falei para vocês. Então, eu prefiro levar tudo. Peguei a nossa mala. Gente, a mala, ela não está velha, ó. Vou até mostrar para vocês que não é mentira. Está até com a etiqueta. Já usamos ela uma vez, né. Só que ela ficou guardada embaixo da cama, no baú, por muito tempo. Nós viajamos, já vai fazer aí uns dois anos ou mais. E ela está bem sujinha, sabe? A parte de fora. Vou dar uma limpadinha depois. Mas, por enquanto, eu vou organizar tudo. E agora é mais básico, tá? Vou colocar as peças íntimas na lateral. Vou colocar as minhas roupas e as roupas do David também. Tudo juntinho aqui. Estou organizando tudo aqui. Coloquei nesses saquinhos da Shein, que é muito bom. Muito mais prático para levar. Aqui tem biquíni. Eu tenho um maiô também. Vou levar também um maiô. Aqui tem algumas roupas. Tem roupa que eu vou colocar no saquinho também. Vou levar o Babyliss para fazer cachos. Eu gosto muito. Eu acho muito mais bonito meu cabelo com cachos. Então, eu vou levar meu Babyliss na caixa mesmo. Aqui tem uma melissa. Tem um casaquinho. Tem algumas coisas. Eu não vou levar tantas coisas, não. O David também já separou as coisas dele. Eu vou mostrar para vocês. E homem é muito mais prático, né? O David já separou aqui algumas camisetas. Tem calçadinhos também. E eu estava até vendo aqui. Ele separou até que bastante coisa, viu? Normalmente, ele pega três camisetas, uma calça, uma bermuda. Meus amores, já se passou aí mais algumas horinhas. Já é quase três horas da manhã. E eu estou aqui ainda. Vocês acreditam? Estou aqui organizando as coisas. Já coloquei tudo aqui no cantinho. Organizei tudo. Está tudo aqui. Só faltam algumas coisas que eu vou usar amanhã para me arrumar. Para arrumar o Bernardo, né? Mas, de resto, está tudo aqui. A mala com as minhas coisas. A caixa do Babyliss também. Vou levar esse caminhãozinho do B, que ele adora. O au au dele, que ele ama muito também. Estou levando boia. Olhem só que legal essa boia aqui. Estou levando para ele. Eu comprei recentemente. Olhem só que amor. Para ele usar lá na piscina. Estou levando fralda. Ali estão os mantimentos que eu mostrei para vocês. Basicamente isso. Vou levar um ferro também, para passar as roupas. Porque acaba amassando tudo, né? Organizei tudo aqui também. Lavei toda a bolsa. Organizei aqui. Limpei o cooktop. Está tudo organizadinho. Tudo limpinho. Para quando nós chegarmos de viagem, né? Estar tudo ok aqui. Como vocês podem imaginar, o Babyliss já está dormindo na caminha dele. O David está dormindo também. Agora eu só vou tomar um banho. Mas antes vou finalizar aqui o vídeo para vocês. Porque se não, eu acabo esquecendo depois. Meus amores, esse foi o vídeo. Passando para finalizar o vídeo para vocês. Agora já são mais de três e meia da manhã. Amanhã, hoje, né? Eu irei acordar umas sete e meia, oito horas. Vou gravar para vocês. Assim que eu acordar, eu já inicio mais um vídeo, tá? Vou deixar a câmera carregando. Eu tenho duas baterias, né? Uma está carregada já para viagem. Eu vou deixar essa bateria que eu estou usando agora carregando também. E é isso. O nenenzinho está dormindo. O David também. Confesso que eu não estou com sono. Estou falando tudo errado já. Mas eu não estou com sono, gente. De verdade. Estou ansiosa para viajar. Vocês acreditam? Então, eu não estou nem querendo dormir. Estou querendo ficar acordada já direto. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Não consegui gravar muito bem. Gravei tudo por cima para vocês, né? Eu queria ter posicionado o tripé, mostrado para vocês melhor a organização. Mas não deu, né? Fiz tudo correndo mesmo. Afinal, a minha vida é uma correria louca que vocês nem imaginam. Mas é isso. Deixem o joinha. Se você for novo no canal, já se inscreve aqui também. Um beijão. Que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.